Legislativa ordinária da 19ª Legislatura, solicito os senhores deputados e deputadas que registrem suas presenças nos postos de habilitação. Obrigado. Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita aos deputados e deputadas que a subscrevam. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber e discutir votar proposições desta comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência. Documentos referentes aos projetos de lei 4.807 de 2017, 5.337, apresentados pelos respectivos autores em atenção ao pedido de diligências desta comissão, anexas aos projetos de lei. A presidência se acusa ao recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. projetos de lei nº 5.241, 2018, nº 7, 15, 22, 23, 43, 58, 149, 179, 2019. Proposta de emenda à Constituição nº 53, 2018, 4, 5 e 12, 19, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 271 e 319, 2019, ambos em primeiro turno. Deputada Ana Paula Siqueira. Projetos de lei nº 4.673, 2017, 6, 19, 84, 133, 136, 140, 174, 182, 190 e 316, 2019. E proposta de emenda à Constituição nº 48, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 270, 2019, em turno único, do deputado Bruno Enger. Projetos de lei nº 3, 16, 31, 55, 92, 172, 173 e 321, 2019. Proposta de emenda à Constituição nº 1, 7, 13, 19, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 5.328, 2018, 1, 3, 3, 5, 7, 422, 425, 2019, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 813, 2015, 5.356, 2018, 2, 10, 12, 18, 23, 39, 53, 62, 145, 155, 307, 2019, todos em primeiro turno e 424, em turno único, do deputado Charles Santos. Projetos de lei nº 11, 20, 46, 150, 367, 368. Proposta de emenda à Constituição nº 6, 8, 2019, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 304, 430, 472, 473, 2019, todos em primeiro turno. Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projetos de lei nº 2.914, 2015, 5.227, 2018, 24, 32, 37, 38, 40, 72, 89, 101, 187 e 196, 2019. Proposta de emenda à Constituição nº 54, 2018, 2, 3, 10 e 14, 19, todos em primeiro turno. Projetos de lei nº 417 e 436, 2019, em turno único, do deputado Guilherme da Cunha. Projetos de lei nº 147, 5.519, 13, 36, 44, 50, 51, 54, 143, 171, 177, 192, 2018, 218, 2018, 2019, todos em primeiro turno. E 3, 8, 9, 4, 2, 3 e 4, 3, 1, 2019, em turno único. Deputado Zé Reis. Eu quero, em virtude da designação do projeto 367, eu quero redesignar ao ilustre deputado Guilherme da Cunha para relatar esta matéria. Eu vou pedir aqui um pouquinho de paciência dos deputados e deputadas. Eu estou encaminhando aqui, reiterando, de ofício, inúmeros projetos em andamento nesta casa. Só para que os senhores deputados tenham conhecimento, nós temos, em 2015, 300 proposições aguardando diligências. Então, eu tenho, com certeza, aí, absoluta clareza que nós temos que fazer essa força tarefa. Então, peço um pouquinho de paciência. Eu vou ler todos os projetos que estou reiterando de ofício às diligências. Posteriormente, na próxima reunião, nós vamos sanar 2015. Depois, na outra, 2016, até chegar praticamente em 2019, conforme o nosso interesse. Então, eu vou manifestar aqui a todos os senhores que a presidência comunica que será solicitada a reiteração dos requerimentos de pedidos de informações desta comissão. E faço de ofício referente aos projetos de leis. Números 14, 24, 174, 178, 268, 293, 295, 296, 391, 410, 459, 462, 463, 464, 466, 467, 535, 591, 593, 590, a 597, 600, 605 a 617, 610 a 613, 619, 628, 629, 630, 663, 64, 718 a 721, 729, 732, 736, 738, 739, 741, 743, 741, 743, 749, 756, 759, 761, 763, 828, 845, 846, 847, 885 a 890, 923, 923, 965, 965 a 968, 970, 973, 755 a 977, 979 a 982, 988 a 988, 995, 996, 998, 1010, 1047, 1049, 1075, 1175, 1080 a 1185, 1080, 1082, 1104, 1107, 1105, 1133 a 1135, 1173, 1184, 1186, 1192, 1216, 1211, 1263, 1094, 1297, 1032, 1032, 1137 a 1445, 1.381, 1.383, 1.392, 1.393, 1.396, 1.403, 1.404, 1.407 a 1.410, 1.412 a 1.415, 1.426, 1.428, 1.430, 1.472, 1.474, 1.445 e 1.446, 3.879, 3.788, 3.712 e 3.221, 3.994, 4.051, 4.408, 4.409, 4.491 e 1.419 e 4.764, 4.622, 5.104 e 5.023. Estão pendentes de dirigência requerida, estamos reiterando para que possamos ter, após, inclusive, o recebimento da dirigência, colocar em pauta para sua apreciação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão da votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Nós temos, em primeiro lugar, discussão e votação da proposta de emenda à Constituição 8-2019, primeiro turno, que acrescenta o parágrafo 67 da Constituição do Estado. Autores, deputado Inácio Franco e outros. Sou relator da matéria e estou habilitado para emitir o parecer. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e tendo como primeiro signatário o deputado Inácio Franco, proposta de emenda à Constituição 08, acrescenta parágrafo ao artigo 67 da Constituição do Estado. Publicado no Diário Oficial do Legislativo, em 14 de fevereiro, a proposição foi distribuída a essa comissão para receber parecer, nos termos do disposto do inciso 1º do artigo 201 do Regimento Interno, para em seguida ser analisada quanto ao mérito pela comissão especial. Fundamentação. A proposta empígrafo estabelece que o artigo 67 da Constituição do Estado de Minas Gerais seja acrescido, de parágrafo 3º, 9-2011, a proposta à emenda à Constituição 24-2015, embora não tenha sido apreciada em nenhuma comissão ou no plenário, razão pela qual não se tem, em âmbito mineiro, precedente de análise de tal assunto. A iniciativa popular configura mecanismo de democracia semidireta, mediante o qual os cidadãos apresenta projetos de lei. Trata de instituto previsto no artigo 14 da Constituição da República, ao lado do presbicito e do referendo. Para apresentação de projetos de lei federal, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição da República, determina subscrição por mínimo de 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não menos 0,3 dos eleitores de cada um deles. Em âmbito estadual, a matéria é tratada ao artigo 67 da Constituição do Estado, o qual determina a subscrição de projeto de lei iniciativa popular, pelo menos 10 mil eleitores de Estado, os quais 25% ao máximo sejam registrados na capital estadual. A iniciativa popular não é válida para os casos de matéria indeligível ou de competência privativa. A proposta, ora em discussão, visa prover meios para o exercício da dimensão participativa da democracia, ampliando os canais institucionais que viabilizam ao cidadão influir diretamente nas eleições políticas, quando, na edição da Constituição da República, a tecnologia digital ainda não era difundida nos níveis de hoje, razão pela qual nada se disse acerca da assinatura digital em projetos de lei de iniciativa popular. O silêncio, todavia, não implica proibição. Afinal, a utilização desse tipo de assinatura tende de facilitar, sobremaneira, a participação popular na apresentação de propostas normativas e harmonia, sobretudo, com o dispositivo no parágrafo único do artigo 1º da citada Constituição. Ademais, no país, a infraestrutura Chaves Públicas Brasileira, Brasil, instituída originalmente pela medida provisória de 24 de agosto e sugerida pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informações, a autarquia que tem por objetivo gerar e garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizam certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. As certificações emitidas ou pelas autoridades, por elas serem credenciadas, conferem, de acordo com o artigo 1º do artigo 10 da medida provisória nº 2.200, de 2001, presunção da veracidade em relação aos signatários. Em face do exposto, estamos concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta da emenda à Constituição, com o substitutivo nº 1 que passamos a ser, que passamos a apresentar. Acrescente-se ao artigo, ao parágrafo 3º do artigo 67 da Constituição do Estado, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Aprova. Artigo 1º fica acrescentado no artigo 67 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo 3º. Artigo 67. Os projetos que dêem iniciativa popular, de que trata o CAPT, poderão ser subscritos por meio de assinaturas digitais, atendidos aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídicas, de infraestruturas de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, ou de outra ferramenta que venha substituí-la, em normas de regimento interno da Assembleia Legislativa. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Vamos colocar em discussão o parecer desta proposta emenda apresentada pelo deputado Inácio Franco. Está em discussão. Não havendo quem queira manifestar em discussão, vamos colocar em aprovação o projeto. Srs. e Srs. Deputados que aprovam, permaneço como se encontra. Aprovado. Passaremos agora os projetos constantes da pauta. Projeto de lei 813. Primeiro turno. Dispõe-se a obrigatoriedade de fornecimento de carrinhos ou cadeiras motorizadas para deficientes físicos. De autoria, deputado Arlen Santiago. Relator, deputado Charles Santos. Consulta a V. Exª se está habilitado a emitir o parecer ou fará uso regimental. Sim, presidente. Com a palavra, V. Exª. De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do projeto de lei 688, barra 2011, dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de carrinhos ou cadeiras motorizadas para deficientes físicos, idosos e gestantes em centros comerciais, tais como shopping centers, hipermercados e supermercados, e da outras providências. Publicada no Diário do Legislativo, em 19 de 3 de 2015, a proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça do trabalho da Previdência e da Assistência Social, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária, nos termos regimentais. Compete a esta comissão pronunciar-se acerca da juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, conforme o disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3º, a linha A, do regimento interno. Foi anexado à proposição o projeto de lei nº 5.317, de 2018, do deputado Alencar da Silveira Júnior, consoante o disposto no artigo 173, parágrafo 2º, do regimento interno, por semelhança de conteúdo. A fundamentação. A proposição em exame determina que os centros comerciais, como shopping centers, hipermercados e supermercados localizados no Estado, forneçam gratuitamente carrinhos ou cadeiras motorizados para portadores de deficiência física, idosos e gestantes. O artigo 2º do projeto abre o prazo de 60 dias contados da publicação da nova lei para que os estabelecimentos mencionados atendam a tal exigência. E o artigo 3º estabelece a obrigatoriedade de afixação em locais de grande visibilidade de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas. A proposição prevê ainda multa de 500 ufiles, 500 unidades fiscais de referência, que será aplicada em dobro em caso de rescindência. Nos termos da justificação que acompanha o projeto, cuida-se de propiciar condições que facilitem a locomoção de pessoas portadoras de necessidades especiais. Cumpre dizer que a proposição de conteúdo idêntico ao da proposição em tela já tramitou nesta casa, na legislatura passada, ocasião em que esta comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela constitucionalidade, legalidade e juricidade da proposição. Como não há um fato novo que justifique a alteração do posicionamento desta comissão, passa-se a aplicar os argumentos expostos naquela oportunidade. É importante dizer que nosso ordenamento jurídico contempla uma série de exposições voltadas para o atendimento dos chamados hipossuficientes, de modo a possibilitar a efetivação do princípio da igualdade, considerado em sua dimensão substancial, o que importa em dispensar um tratamento preferencial a tais pessoas, com vistas a compensar eventuais disparidades. Assim, é que o artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição da República, estabelece expressamente que compete ao Estado, entre outras atribuições, abre aspas, a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos arquitetônicos, fecha aspas. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo determina que, abre aspas, a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Fecha aspas. No plano infraconstitucional, o legislador estadual editou a lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público. Esse diploma legal foi regulamentado pelo decreto 43.926, de 2004, que instituiu o programa Acessibilidade Minas. Cite-se ainda, no plano estadual, a lei nº 14.925, de 2003, que assegura o atendimento prioritário aos portadores de deficiência física em supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres. A propósito da mencionada lei nº 11.666, cumpre dizer que esta determina, em seu artigo 3º, parágrafo 4º, o seguinte, nos edifícios de que trata esta lei, será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada. Vê-se, pois, que o objetivo principal, subjacente à medida legislativa que se pretende instituir pela proposição em exame, já se encontra contemplado pela legislação em vigor. De fato, a lei de nº 11.666, ao referir-se a edifícios de uso público, lança mão de expressão de conteúdo mais elástico do que a da proposição, que alude a shopping centers, hipermercados e supermercados, os quais se enquadram no conceito de edifício de uso público. Daí a conclusão de que o objetivo preconizado pelo projeto, sob comento, já se acha praticamente contemplado na legislação em vigor, salvo na parte relativa às gestantes e à imposição da fixação de placas indicativas dos postos de retirada dos carrinhos ou cadeiras motorizadas. Embora a gestante não se enquadre no conceito de portadora de deficiência física, em determinadas circunstâncias, assim como os idosos, ela pode vir a ser acometida por dificuldades de deslocamento em edifícios de uso coletivo, justificando-se o seu tratamento diferenciado. Diante disso, para melhor adequar o projeto à técnica legislativa, entendemos necessário propor o substitutivo número 1, abaixo apresentado, inserindo as inovações trazidas pelo projeto na Lei Estadual 11.666, de 9 de dezembro de 1994. Ressalta-se que as considerações pedidas, neste parecer, se aplicam também ao projeto de Lei 5.317, barra 2018, que foi anexado ao projeto de Lei nº 813, barra 2015. Sendo assim, senhor presidente, a conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 688, barra 2011, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. altera a Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994, que estabelece normas para facilitar o acesso aos portadores de deficiência física aos edifícios de uso público. Artigo 1º, o parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 11.676, de 9 de dezembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Os edifícios de que se trata esta lei serão mantidas para uso gratuito da pessoa com deficiência da pessoa com mobilidade reduzida, cadeira de rodas ou outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a fixação em locais de grande visibilidade, nas dependências externas e internas dos edifícios de uso público, de placas indicativas dos postos de retirada. Artigo 2º, os proprietários dos edifícios de uso público terão prazo de 60 dias para se adaptarem às obrigações trazidas pela presente lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Sr. Presidente. Perfeitamente. Para discutir, deputado Guilherme. A norma analisada me parece violar alguns dispositivos constitucionais, especialmente atinentes à livre iniciativa. Eu gostaria de pedir vista para poder analisá-la mais detidamente. É regimental. Vista, vossa excelência. Passaremos ao projeto 1477, de autoria do deputado Carlos Pimenta, dispõe sobre a criação de programas de saúde na escola no âmbito da rede estadual, do ensino do Estado. Relator, deputado José Reis. Com a palavra, vossa excelência. Senhor presidente, usarei a faculdade, devido estar no prazo regimental, para uma análise mais pormenorizada e, posteriormente, a apresentação desse relatório. Perfeitamente. É regimental. Vamos passar agora ao projeto de lei 2914, do deputado doutor Wilson Batista. Dispõe sobre a declaração a ser emitida pelo médico de inexistência de conflito de interesses na prescrição de medicamentos. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Com a palavra, vossa excelência. Sr. Presidente, passo a leitura do parecer. De autoria do deputado doutor Wilson Batista, a proposta em tela dispõe sobre a declaração a ser emitida pelo médico da inexistência de conflito de interesses na prescrição de medicamentos, insumos, procedimentos e intervenções não incluídos na lista do Sistema Único de Saúde, o SUS. Publicado no Diário do Legislativo, de 24 de setembro de 2015, o projeto distribuído para as Comissões de Constituição de Justiça e de Saúde. Cabe a essa comissão, nos termos regimentais, examinar o mérito da proposição. O projeto de lei em análise pretende obrigar os médicos a informarem a ausência de relações de qualquer natureza que possam configurar conflitos potenciais de interesse ao prescreverem medicamento, insumo ou indicar procedimento ou intervenção médica que ainda não integra as listas e protocolos da rede pública e do Sistema Único de Saúde, por estes não apresentarem evidências científicas e eficácia comprovada, o que deverá ser declarado por escrito. Não obstante o mérito, o projeto traz em seu bojo disposições inconstitucionais. O estabelecimento de critérios para a prescrição médica deve se dar por meio de ato infralegal, o que a toda evidência se mostra mais adequado, tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que envolvem a temática. Fosse a matéria normatizada por via legal, haveria notória inadequação entre o instrumento normativo e a natureza do objeto nele contido. Ressalte-se que a elaboração do atestado médico deve observar o disposto no artigo 3º da Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1658, de 2002, que explica os procedimentos para a sua confecção e a sua utilização. Ou seja, os critérios e procedimentos necessários para a prescrição de medicamentos já estão minudenciados nesse ato infralegal, de observância obrigatória para todos os médicos. Além disso, a norma a ser emanada do Poder Legislativo deve estar respaldada pela criação de direito novo, o que não ocorre no caso em questão, já que existem leis federais e estaduais, bem como instrumentos infralegais que regulam a matéria. No artigo, uma abordagem ética do conflito de interesse na área da saúde, de Leonardo Rios e Vanderli Moraes, publicado na revista Bioéticos, do Centro Universitário São Camilo, em São Paulo, o conflito de interesses é definido como uma situação na qual o julgamento de um profissional acerca de um interesse primário tende a ser influenciado inadequadamente por um interesse secundário. Os interesses primários seriam os relacionados ao dever profissional de proporcionar saúde ao paciente, a integridade na realização de pesquisas e a educação médica. Já os secundários seriam, por exemplo, o ganho financeiro e a busca pelo prestígio. O artigo cita como interesses financeiros do recebimento de honorários, pagamentos de viagens ou palestras, auxílios para congressos, entre vários outros. Com o objetivo de regular esses possíveis conflitos de interesses, foram publicadas algumas normas infralegais. Uma delas é o Código de Ética Médica, instituído pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 1931, de 24 de setembro de 2009. Em seu artigo 68, a resolução veda ao médico exercer a profissão com a interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, ótica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja a sua natureza. Outra norma expedida pela mesma entidade é a Resolução CFM, número 1595, de 2000, cuja finalidade é disciplinar a propaganda de equipamentos e produtos farmacêuticos na categoria médica. Essa norma determina no artigo 2º que os médicos, ao proferir palestras ou escrever artigos divulgando ou promovendo produtos farmacêuticos ou equipamentos para seu uso na medicina, declarem os agentes financeiros que patrocinam suas pesquisas ou apresentações, cabendo-lhes ainda indicar a metodologia empregada em suas pesquisas, quando for o caso, ou referir a literatura e bibliografia que serviram de base à apresentação, quando essa tiver por natureza a transmissão de conhecimento proveniente de fontes alheias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, também editou normas dispondo sobre propaganda, publicidade, informação e outras práticas para divulgação ou promoção comercial de medicamentos. Trata-se da resolução da Diretoria Colegiada nº 96, de 2008, que estabelece em seu artigo 5º que as empresas não podem outorgar, oferecer, prometer ou distribuir brindes, benefícios e vantagens aos profissionais prescritores ou dispensadores, aos que exerçam atividade de venda direta ao consumidor, bem como ao público geral. Não estão abrandidos por essa proibição os brindes institucionais, ou seja, que não veiculem propaganda de medicamentos e artigos científicos, livros, técnicos publicados, revistas científicas e publicações utilizadas para atualização profissional. Outro tema abordado pela norma é o patrocínio das indústrias aos eventos científicos. O artigo 42 determina que o patrocínio aos profissionais de saúde para participação em eventos científicos não pode estar condicionado à prescrição, dispensação e propaganda ou publicidade de algum tipo de medicamento. Além disso, o parágrafo 2º desse mesmo artigo estabelece que os palestrantes de qualquer sessão científica que estabeleçam relações com laboratórios farmacêuticos ou tenham qualquer outro interesse financeiro ou comercial devem informar potencial conflito de interesse aos organizadores dos congressos, com a devida indicação na programação oficial do evento e no início de sua palestra, bem como nos anais quando estes existirem. A indústria de medicamentos também tem se preocupado com o tema, tanto que a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, Interfarma, elaborou um protocolo, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, estabelecendo regras para o relacionamento entre médicos e indústrias, disponível em um portal da internet, que está mencionado, no parecer, e que, se for desejo, senhores, a gente pode depois compartilhar. E firmaram acordo, em 14 de fevereiro de 2012, se comprometendo a segui-las. O documento traz orientações sobre o patrocínio de profissionais em congressos e eventos, pagamento de despesas, ofertas de brindes e presentes em digitação médica por representantes de indústrias farmacêuticas. Essa proposição, portanto, não deve prosperar nessa Casa, por se tratar de tema afeto à legislação infreconcicional e por não inovar no ordenamento jurídico vigente. Ante o exposto, concluímos pela anti-juridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei nº 2.914, de 2015. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo as deputadas e deputadas que aprovam o parecer, permaneça como se encontram. Aprovado. Chamo agora o projeto de lei 4.673, de autoria do deputado Léo Portela, que introduz a classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais. Relator, deputado Bruno Engel, a quem passamos a palavra, V. Exª. Faço, então, a leitura do relatório. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em epígrafe introduz classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de 7 de outubro de 2017, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e de Cultura. Vem agora o projeto a esta comissão para ser analisado quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 3A, do Regimento Interno. Sob o ponto de vista formal, a proposição compatibiliza-se com as normas constitucionais de deflagração do processo legislativo, tendo em vista que a matéria não se submete à reserva de iniciativa. Do ponto de vista material, destacamos que a temática da classificação indicativa integra o sistema de garantias dos direitos da criança e adolescente, disciplinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, cujo artigo 74 obriga o poder público, por meio de órgão competente, regular as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários que sua apresentação se mostre inadequada. O Estatuto ainda estabelece que os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. O artigo 75, por sua vez, assegura a toda criança ou adolescente acesso a diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Consideramos necessário, contudo, introduzir modificações pontuais na proposição, de forma a corrigir algumas impropriedades e aperfeiçoá-la do ponto de vista da técnica legislativa. Para tanto, apresentamos o substitutivo número 1, ao final, deixe parecer. O substitutivo deixa de mencionar as secretarias de Estado responsáveis pelas atividades de fiscalização da lei, de forma a respeitar a competência privativa do chefe do Poder Executivo para conferir atribuições a seus órgãos. Há luz do disposto na letra E, do inciso 3 do artigo 66 da Constituição do Estado. Além disso, a definição de prazo para que o Executivo regulamente a lei vai contra o princípio constitucional da separação dos poderes, incerto no artigo 2º da Constituição da República, razão pela qual suprimimos o artigo 10. Feitas essas considerações, dada a natureza do tema, ressaltamos a necessidade de uma profunda análise da matéria pelas comissões de mérito, no momento oportuno. Considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 4.673, 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre o processo de classificação indicativa em exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá a outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a classificação indicativa tem natureza pedagógica e informativa e visa garantir à pessoa e à família conhecimento prévio para escolher diversões, espetáculos públicos, exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais adequados à formação de seus filhos tutelados e curatelados. Parágrafo único. O poder familiar se exerce pela escolha de conteúdos com possibilidade de autorização expressa de acesso a exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais, ainda que a classificação indique faixa etária superior à da criança ou do adolescente. Artigo 2º. A prerrogativa dos pais e responsáveis em autorizar o acesso a obras classificadas para qualquer idade, exceto não recomendadas para menores de 18 anos, não os desobriga de zelar pela integridade física, mental e moral de seus filhos tutelados ou curatelados. Artigo 3º. A classificação indicativa de que trata esta lei integrará sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, cujo objetivo é promover, defender e garantir o acesso a exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais adequados à condição peculiar de seu desenvolvimento. Artigo 4º. As exposições, amostras, exibições de arte e eventos culturais de que trata esta lei são classificadas nas seguintes categorias. Livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, não recomendado para menores de 14 anos, não recomendado para menores de 16 anos e não recomendado para menores de 18 anos. Artigo 5º. A informação de classificação indicativa deve ser exibida de forma clara, nítida e acessível nos meios que a divulguem e nos termos especificados em regulamento próprio. Artigo 6º. A classificação indicativa independe de autorização e é de responsabilidade exclusiva do responsável pela exposição ou evento cultural. Artigo 7º. Qualquer pessoa, física ou jurídica, está legitimada a verificar o cumprimento das normas de classificação indicativa e pode encaminhar aos conselhos tutelares, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais ou aos órgãos competentes do Poder Executivo, representação fundamentada acerca de seu descumprimento. Artigo 8º. Aplica-se, no que couber, constante no guia prático da classificação indicativa e nas portarias exaradas pelo Ministério da Justiça. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, V. Exª. Vamos colocar em discussão o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam... Não, não, o senhor presente... Em discussão. Em discussão. Perdão. Eu peço vista. Ah, perfeitamente. Com a palavra, em discussão, a pedido de V. Exª. Vamos colocar agora o projeto de lei 5.227, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que dispõe sobre exigência de comprar essas empresas que contratarem com a administração pública do Estado. Relator, deputado Guilherme da Cunha, com a palavra. Sr. Presidente, eu estou baixando o projeto em diligência, requerendo que seja encaminhado o ofício a CEPLAG, a Assembleia, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de Contas e também à Defensoria Pública para apresentarem informações. Perfeitamente. Vamos acolher o requerimento proposto de V. Exª. esse pedido de diligência. Considerando que o próximo projeto de nossa autoria, passamos à presidência dos trabalhos ao vice-presidente José Reis para chamar o projeto 5.241 de nossa autoria. Projeto de lei 5.241, 2018, primeiro turno. Dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores, ambulantes e similares, fornecedores canudos, biodegradáveis ou recicláveis para o consumo de bebidas e outros alimentos líquidos. Autor, deputado Dalmo Ribeiro Silva, relatora, deputada Ana Paula Serqueira. Passo à leitura do relatório. A proposição em análise de autoria do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, dispõe, sob a obrigatoriedade de restaurantes, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e similares, fornecerem canudos biodegradáveis e ou recicláveis para o consumo de bebidas e outros alimentos líquidos. Publicado no Diário Legislativo, de 15 de junho de 2018, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de desenvolvimento econômico e de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. em cumprimento do disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição os projetos de lei número 5.245, de 2018, de autoria da deputada Ione Pinheiro, que estabelece normas para disponibilização por estabelecimento comercial de utensílios descartáveis biodegradáveis destinados ao acondicionamento e ao manejo de alimentos e bebidas prontos para o consumo. Também, o projeto de lei número 5.226, de 2018, de autoria do deputado Carlos Henrique, que dispõe sob a obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais disponibilizarem canudos de material biodegradável feito de papel no âmbito do Estado. E também o projeto de lei 5.338, de 2018, de autoria do deputado Alencarna Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição do fornecimento de canudos confeccionados em material plástico nos locais que especifica no âmbito do Estado e da outras providências. Compete agora a esta comissão nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102.3.a do regimento interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da proposta. Fundamentação. O projeto em exame prevê nos termos do artigo primeiro que ficam restaurantes, lanchonetes, bares, vendedores ambulantes e similares obrigados a comercializar e a distribuir gratuitamente a seus clientes apenas canudos biodegradáveis ou recicláveis para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos e que também fica proibida a comercialização e a distribuição gratuita dos canudos que não estejam em embalagens biodegradáveis ou recicláveis, individual ou hermetricamente fechada. primeiramente observamos que a prerrogativa para legislar sobre a proteção ao meio ambiente é concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal o que pode ser constatado pelo disposto do artigo 24 da Constituição da República de 1988. Ademais é importante enfatizar que não existe no caso vedação a que se instale o processo legislativo por iniciativa parlamentar. Desse modo, sem prejuízo da análise de mérito a ser realizada pela comissão competente para tanto, entendemos que do ponto de vista da constitucionalidade, legalidade e juricidade, a proposição tem condições de tramitar nesta casa, devendo, no entanto, ser ajustada para prever que as penalidades a serem aplicadas para os casos de descumprimento serão aquelas existentes no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, como o fornecimento de canudos nos moldes previstos na proposição vai gerar um aumento abúbito na fabricação de tais produtos, entendemos que a cláusula de vigência deve ser adequada para permitir que os estabelecimentos se adaptem a tal exigência. Por força da decisão normativa da presidência número 12 de 2003, esta comissão também deve manifestar-se sobre os projetos de leis anexados à proposição. sendo assim, ressaltamos que, por se tratar de matéria análoga à principal, a ela se aplicam os mesmos argumentos aqui expostos. Concluindo, diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.241 de 2018 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Dispõe a obrigatoriedade de restaurante, bares, lanchonetes, vendedores ambulantes e similares fornecerem canudos biodegradáveis ou recicláveis para o consumo de bebidas e outros líquidos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º Ficam restaurantes, lanchonetes, bares, vendedores ambulantes e similares obrigados a comercializar e distribuir gratuitamente aos seus clientes apenas canudos biodegradáveis ou recicláveis para o consumo de bebidas e outros alimentos líquidos. Parágrafo único. Fica proibida a comercialização e distribuição gratuita de canudos que não estejam em embalagens biodegradáveis ou recicláveis individual e hermeticamente fechada. Artigo 2º. O descumprimento do disposto nessa lei sujeitará o infrator a penalidades previstas nos artigos 56 e 57 da Lei Federal nº 8.078 de 11 de setembro de 1990 sem prejuízo das sanções previstas na legislação sanitária. Artigo 3º. Fica revogada a Lei Estadual nº 21.044 de 23 de dezembro de 2013. Essa lei artigo 4º. Essa lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. Esse é o meu parecer. Colocou em discussão o parecer da relatora Ana Paula Sequeira. Os demais pares que queiram fazer o uso da palavra sinta-se à vontade. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Guilherme da Cunha. Eu também peço vista. Vista concedida vista regimental concedida transfiro devolvo a palavra ao senhor presidente Dalmo Ribeiro e transfiro a presidência. Perfeitamente agradeço a vossa excelência. Passamos aqui ao projeto de lei 5.356 primeiro turno de autoria do deputado Elita Arquini que autoriza o poder executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. Relator deputado Charles Santos a quem passamos a palavra a sua excelência. Senhor presidente trago aqui um requerimento na qualidade de relator do projeto de lei 5.356 barra 2018 de autoria do deputado Elita Arquini que tem como finalidade autorizar o poder executivo a doar ao município de Patos de Minas o imóvel que especifica. Requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à Secretaria de Estado de Governo a fim de que informe esta assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbice a transferência de domínio pleiteada. Perfeitamente. É regimental determino que seja despedido o ofício requisitório conforme manifesta vossa excelência. Teremos agora o projeto de lei 3.000 perdão número 3 2019 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira membro desta comissão que cria estrada Parque Caminhos do Sertão no interior Parque Estadual da Serra da Rola Moça relatora deputada Celise Laviola com a palavra vossa excelência. Senhor presidente eu gostaria de requerer que esse projeto fosse encaminhado a SEMAD Secretaria Estadual de Meio Ambiente para diligências a fim de que informe esta casa sobre a existência de estudo técnico sobre a localização a dimensão e os limites da chamada estrada Parque Caminhos do Sertão bem como forneça o plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça Muito bem vamos colocar em votação a diligência senhores deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram aprovada a diligência proposta por vossa excelência passaremos a segunda fase de votação das proposições que dispenso apreciação do plenário de autoria do deputado doutor Lee declara utilidade pública a situação cultural e educacional Santa Terezinha no município de Patos de Minas relatora deputada Silize Laviola com a palavra vossa excelência vou emitir o parecer presidente de autoria do deputado Eli Tarquinio projeto de lei epígrafe visa declarar de utilidade pública a associação cultural e educacional Santa Terezinha com sede no município de Patos de Minas a matéria foi publicada no diário do legislativo de 26 de julho de 2018 e distribuída às comissões de constituição e justiça e de cultura cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da proposição quanto aos aspectos jurídicos constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alinhado ao regimento interno o projeto de lei 5.328 de 2018 tem por finalidade declarar de utilidade pública a associação cultural e educacional Santa Terezinha com sede no município de Patos de Minas os requisitos para que as associações e fundações constituídas no estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 1º da lei número 12 1972 de 1998 pelo exame da documentação que instrui o processo constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo pois ficou comprovado que a entidade adotada de personalidade jurídica funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas não remuneradas pelo exercício de suas funções note-se que no estatuto constitutivo da instituição o artigo 28 veda a remuneração de seus dirigentes e o artigo 31 estabelece que na hipótese de sua dissolução o patrimônio remanescente será destinado à entidade congêneres sediada no município de Pato de Minas com personalidade jurídica e registro do conselho nacional de assistência social pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 5.328 de 2018 na forma apresentada é o meu parecer presidente em votação o requerimento ao parecer os deputados e deputadas que eu aprovam para nós como se encontram aprovado o parecer por orientação da nossa assessoria eu não coloquei em votação o requerimento então eu vou eu vou manifestar agora o projeto de lei 3.356 que foi solicitado de diligência pelo Lúcio Deputado Charlles Santos a respeito do que autoriza o poder do aduar ao município de Pato de Minas o que especifica em votação o requerimento proposto por vossa excelência os deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram a aprovar passaremos aqui a terceira fase recebimento e discussão e votação de proposições da comissão queremos registrar a presença do ilustre deputado líder deputado Gustavo Valadares essa presidência acusa o recebimento do requerimento do ilustre deputado Alice Lise Laviola membro efetivo desta comissão que subscreve que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei 367 2019 com a palavra senhor presidente perfeitamente já está em votação o requerimento perfeitamente depois da deputada eu gostaria de encaminhar o requerimento eu gostaria de encaminhar presidente o meu requerimento fazer uma ampliação do requerimento para que a gente faça a reunião conjunta e discuta e discuta também o projeto 368 então seja realizada audiência pública conjunta das comissões de constituição e justiça de administração pública de fiscalização financeira e orçamentária e de saúde para debater os projetos de lei número 367 de 2019 e 368 de 2019 que estão em tramitação nesta casa perfeitamente então eu entendo que vamos se vossa excelência concordar em desistir da apresentação dos requerimentos como também eu tenho requerimento para debater o projeto citado por vossa excelência então os requerimentos de vossa excelência e o meu se vossa excelência concordar e eu já concordo ficam prejudicados vamos colocar em votação o requerimento apresentado por vossa excelência nesta oportunidade antes da votação como eu não sou membro eu não posso pedir o encaminhamento da votação mas é uma questão de ordem presidente apenas para dizer a todos os deputados que compõem essa tão importante comissão que tivemos agora uma primeira reunião com membros da secretaria de governo do governador Romeu Zema com a participação dos três presidentes dos três presidentes das três grandes comissões comissão de Constituição e Justiça comissão de Fiscalia Fiscalização Financeira e Orçamentária comissão de Administração Pública com técnicos aqui da casa para tratarmos do início da tramitação dos projetos de reforma administrativa que são estes dois aí já existem requerimentos de audiência pública para discutirem assuntos diversos assuntos pontuais destes dois projetos de reforma em várias comissões nós já temos ciência de requerimentos aprovados na comissão de administração pública tínhamos ciência de um requerimento da deputada Celise aqui na comissão de Constituição e Justiça tem requerimento que está para ser aprovado na fiscalização financeira também se não me engano do deputado Mauro Tramonte sei que tem requerimento e já tem inclusive uma audiência marcada na comissão de saúde do deputado Jean Freire para discutir especificamente um caso da reforma administrativa especificamente o caso da escola de saúde pública qual a sugestão que nós trouxemos e que foi bem acolhida pelos presidentes eu queria trazer a apreciação dos nobres pares e colegas desta comissão que façamos uma grande reunião conjunta entre estas três grandes comissões CCJ FFO e administração pública e também colocando aí a saúde porque já tem uma audiência marcada para o plenarinho que nós chamamos de o novo Zé Alencar Zé Alencar que é o plenarinho maior que nós temos na casa numa data a ser marcada na semana acreditamos na semana posterior ao carnaval para discutirmos todos os assuntos faremos inclusive tentaremos fazer de maneira organizada senhor presidente dando prazos de uma duas horas para cada assunto da reforma para os sindicatos os servidores que quiserem participarem para eles saberem a hora de vir em assembleia discutir o seu assunto especificamente por exemplo os servidores da escola de saúde pública que estão empenhados em discutir o seu assunto olha a questão da parte que trataremos da parte da saúde na reforma administrativa nós vamos tratar das 13 às 15 horas por exemplo a parte que trata da questão do fim da junção da secretaria de esporte com as demais secretarias nós vamos tratar de 9 às 10 enfim tentaremos fazer algo organizado desta forma que contemple todos que todos possam participar e aí o senhor vai ter que ter muita paciência eu sei que o senhor tem não à toa que está aí mais uma vez na presença da comissão porque isso perdurará eu acredito que por todo o dia não perderemos o dia mas ganharemos o dia discutindo a reforma administrativa com o conjunto dos deputados e das comissões nesta grande reunião neste plenarinho então eu é uma sugestão que faço que as senhoras e os senhores deputados aprovem este requerimento assim como será feito também nas outras três comissões já delineadas aí nesse requerimento e aí também uma outra sugestão que nos surgiu e que pode ser uma reunião podem ser reuniões precedentes a esta grande reunião o governo o governo está disposto também a fazer uma reunião de dois três membros representantes do governo aqui com cada bloco partidário para discutir e colher sugestões para a reforma administrativa também então nós teremos as reuniões com os blocos onde serão colhidas sugestões de todos os deputados essas reuniões obviamente não serão públicas serão entre os deputados e os membros do governo com o bloco o nosso bloco o bloco liderado pelo deputado Cássio Soares assim como o liderado pelo deputado Sábio Souza Cruz e o liderado pelo deputado André Quintão todos terão oportunidade de discutir e dar suas sugestões e contribuições ao projeto internamente com os membros do governo feito isso esta grande reunião grande audiência pública com a presença de todos que eu acho que será também algo marcante para esta casa porque mostrará que estamos todos tanto o governo quanto a Assembleia abertos a sugestões a participações mesmo que não sejam todas acolhidas então é esse pleito que faço para que vocês aprovem assim como será aprovado nas demais eu não tenho dúvida disso e para que a gente faça essa reforma administrativa a muitas mãos com a participação de todos era isso presidente desculpe se tomei muito tempo da reunião dos senhores muito obrigado muito obrigado muito obrigado a vossa excelência pelos escanecimentos eu acho muito importante a colocação feita e trazida aqui de vossa excelência em decorrência dessa reunião ocorrida agora há pouco para que possamos debater aí com as comissões temáticas principalmente tendo em vista o grande interesse dos servidores em tentar inclusive conhecer um pouco da reforma administrativa eu quero comunicar a vossa excelência que decrinei também da relatoria desse importante projeto ao ilustre deputado Guilherme também da escola de saúde também são dois que caminham juntos então nós temos o nosso relator para poder também acompanhar no âmbito desta comissão a matéria de constitucionalidade legalidade e juridicidade quero parabenizar a deputada Celise pela também transformar o seu requerimento também de sua autoria e pedir licença a vossa excelência que o requerimento possa ser também de toda a comissão para que possamos ter também acesso durante a participação efetiva conforme a vossa excelência nos dá essa notícia teremos um dia de um debate como se fosse um fórum vamos transformar essa reunião num fórum principalmente são vários itens principalmente marcando eu não sei se teremos condições de fazer um dia só teremos várias proposições em dois dias vamos conversar melhor com o relator aqui na CCJ principalmente nessas questões importantes da qual teremos um espaço importante sabemos que o primeiro projeto está em regime de urgência então não sabemos ainda dentro dessa continuidade durante o período que foi marcado e o outro também vai acompanhar da escola de saúde acompanha o principal mas eu quero parabenizar agradecer muito a seu esclarecimento e a sua presença entre nós e eu parabenizar pelo seu desprendimento colocando o deputado Guilherme como relator dos dois projetos e deixar claro que para nós eu como representante aqui do bloco governista assim como o deputado Luiz Humberto com quem tenho falado quase que minuto a minuto aqui na casa nós temos plena consciência que nesta comissão todos os sete membros tem totais condições de relatar os grandes e importantes projetos que teremos pela frente todos tem noção e senso de responsabilidade para entenderem que acima das questões políticas das vaidades pessoais está o interesse de fazermos de Minas aquilo que Minas merece e precisa ser um estado protagonista no cenário nacional e para isso precisamos tirá-lo do momento de crise em que ele se encontra então tenho certeza presidente que de olhos fechados qualquer um que for escolhido relator dos diversos projetos que o governo trará essa casa por vossa excelência estará sempre em boas mãos parabéns pelo seu desprendimento sucesso a esta comissão e sempre que chamado sempre que necessário estaria aqui com vossas excelências para participarmos juntos disso aí muito obrigado vossa excelência pela ordem vamos colocar com a palavra a deputada Celise autora do requerimento que dê origem e dará essa audiência a audiência eu queria dizer deputada Dalmo que é claro que eu gostaria que todos os membros da comissão assinassem é um requerimento importante é o primeiro projeto que nós vamos ter então essa abertura para a discussão que a gente talvez tenha acompanhado pouco aqui na casa então essa iniciativa esse fato de trazer a casa o que está acontecendo para que a gente entenda compreenda e acompanhe os atos do governo eu acho louvável e fico muito feliz que toda a comissão abrace essa intenção muito obrigado pela posição de vossa excelência está em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento está facultada a palavra agora quem desejar deputada Ana Paula um prazer ouvi-la bom dia a todas e a todos quero aproveitar aqui a oportunidade para fazer um convite a todos meus colegas parlamentares peço que estenda aos seus gabinetes assim como todo o corpo técnico da Assembleia e todos que nos assistem para as nossas atividades do Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março nós não teremos oportunidade de nos encontrarmos né ordinariamente para esta nesta comissão no dia 8 que é a sexta-feira após o carnaval a Assembleia está organizando um grande evento um evento que foi construído e organizado por muitas mãos femininas por muitas mulheres diversos coletivos diversos grupos que se organizaram para fazer essa manifestação o nosso evento Selize chama Sempre Vivas Mulheres em Luta Contra a Violência infelizmente os índices vêm aumentando a cada dia a gente fica absurdado a cada notícia né de um ato de violência contra a mulher e esse é um movimento que nós temos que fazer todas juntas mas precisamos da participação de toda a sociedade conosco no dia 8 nós teremos uma extensa programação esse material vai estar disponibilizado aqui ao final da nossa reunião às 9 horas da manhã nós fazemos um ato solene aqui no Salão Nobre seguimos para uma exposição que acontecerá aqui no Rau de Cima também traduzindo marcando todas as nossas lutas das mulheres e à tarde um grande ato na Praça 7 inicia às 12 horas e encerra ao meio dia e eu queria reforçar que o convite é muito importante essa nossa manifestação mas é muito importante que toda a sociedade esteja presente conosco seja presencialmente seja através das redes seja divulgando e chamando outras mulheres para participarem também então gostaria de poder contar com a presença de todos vocês lá muito obrigado desejamos muito sucesso nesse importante encontro deputado Celise também manifestar alguma coisa presidente eu sei que a vossa excelência tem muito trabalhado para as defesas das mulheres o presidente sim e o tema nesse ano em especial a questão de violência contra as mulheres lembrando que todo tipo de violência tem sido cometido com relação às mulheres e que a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa nós temos que incentivar as mulheres a levantar a voz a dizer da competência delas e da condição delas em todos os lugares em casa no trabalho na rua e aqui no nosso trabalho legislativo também eu acho muito importante frisar isso nós não podemos mais aceitar tratamento diferenciado né e sim respeitoso muito obrigada pela oportunidade contamos com vocês no dia 8 muito obrigado vossa excelência consulta se posso encerrar a nossa reunião quero mais uma vez agradecer a presença honrosa dos ilustres deputados deputadas membros desta comissão estamos iniciando com certeza aí essa nossa caminhada dessa responsabilidade que tem a nossa comissão agradeço todos os deputados que participaram nas suas relatorias e com certeza após o carnaval teremos uma pauta com certeza com muitos projetos serão apresentados assim sendo cumprida a finalidade da mesma encerramos o trabalho agradecemos a presença dos senhores e senhoras deputadas determinamos aí a lavratura da ata que com certeza nós iremos produzir para a próxima semana encerramos os trabalhos muito obrigado bom dia Obrigado.